Música Nós vamos ser a primeira região metropolitana do Brasil a tratar 100% dos resíduos de forma adequada. O governador reconhecendo as limitações técnicas e orçamentárias dos municípios, se dispôs de forma vanguardista a ser o primeiro Estado a colocar recursos do orçamento geral do Estado para solucionar um problema dos municípios. Nós sabemos que a Lei Nacional de Resíduos tem que ser implantada nos mais de 5 mil municípios brasileiros. A partir de agosto do ano que vem, todos os municípios devem dispor de forma adequada dos resíduos, resolvendo um problema de saúde pública, saneamento e meio ambiente seríssimo, já que os nossos lençóis ficam comprometidos. Infelizmente, nós temos ainda na região metropolitana de Belo Horizonte, 44% dos resíduos sendo dispostos de forma inadequada, nos lixões, criando problemas de saneamento e problemas de saúde pública sérios, inclusive de subemprego. Nós, através dessa PPP que está em andamento, nós queremos concluir no primeiro trimestre do ano que vem, vamos ser de forma pioneira e de forma até emblemática a primeira região metropolitana do Brasil a dispor de 100% dos resíduos de forma adequada. Ainda há muito a se fazer pelo transporte público de massa. Infelizmente, os veículos hoje, de forma diferente de 10 anos atrás, praticamente o transporte individual se equipara ao transporte coletivo, o que demonstra que, apesar de que parte disso vem da situação econômica, da melhoria da economia e da situação das pessoas poderem adquirir seus veículos, mas muito também advém da falta de transporte público de qualidade. Por isso, nós precisamos avançar e na Secretaria de Gestão Metropolitana também estamos em fase final do projeto básico do trem metropolitano, que junto com o BRT e o transporte rodoviário, visa minimizar essa que é uma das grandes angústias, que é a mobilidade urbana na região metropolitana. Precisamos de forma célere, objetiva e com o apoio do governo federal, que detém 74% dos recursos na União, é melhorar o transporte público de massa para que as pessoas voltem a acreditar e a utilizarem, melhorando assim a mobilidade de toda a região metropolitana e de todos os grandes centros. O metrô de Belo Horizonte, nos últimos 11 anos, não recebeu um palmo sequer de investimento, ou seja, não avançou, aumentando em muitos os problemas metropolitanos e fazendo com que a matriz de transporte, inclusive, mude. Eu vejo o BRT como um grande avanço. É um avanço que foi possível ser feito com as limitações orçamentárias que vivem os municípios e o Estado, que está sendo muito bem feito e bem gerido pela Prefeitura, que tem uma administração exemplar, mas que não é o suficiente. Nós precisamos de avançar ainda mais. Esse plano apontou de forma inequívoca a necessidade de nós mudarmos a nossa matriz, que é hoje o sistema monocêntrico, onde todos os serviços da região, tanto dos municípios do núcleo metropolitano quanto do Colar, utilizam a capital mineira para seus serviços, para o sistema policêntrico, ou seja, a necessidade de nós, a curto e médio prazo, fortalecermos as novas centralidades, centralidade oeste, sul, norte, e principalmente a centralidade que hoje, de forma mais célere, acontece aqui na região metropolitana, com a ida do centro administrativo lúcida pelo senador Aécio Neves, que é o vetor norte. A pesquisa aponta que, há 10 anos atrás, nós tínhamos uma prevalência muito grande do transporte público, uma prevalência muito maior, com mais de 40% da população utilizando o transporte público. Hoje não. Hoje o transporte individual praticamente empata com o transporte público, demonstrando que a população tem razão e que nós precisamos avançar, como eu disse, respeitando o que já avançou, o BRT, o próprio planejamento rodoviário, mas precisamos avançar muito mais para oferecer à população brasileira, e principalmente nos grandes santos, transporte público de qualidade. Obrigado. Obrigado.